Cliente chato! Puta, cara, eu lembro de dois... Não existe isso, David. Caralho! Não existe isso. Eu amo todos. Eu amo todos. Até os que pedem prato, garfo, faca e bem passado. E nota fiscal paulista no final. E segunda via do cartão de crédito. Eu amo todos. Nossa, eu mandei um cara embora de semana por causa disso, velho. Como assim, cara? Ah, ele... Primeiro que o começo da discussão foi... Porra, mano, tá louco, caralho. Tá louco, caralho. É nenhum. Filha da puta do caralho.